O MG Record noticiou nesta quinta-feira o caso de um homem em Caratinga que foi atingido por disparos de arma de fogo e que mesmo baleado ele teve forças para chegar caminhando até o hospital. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Aparecida e ontem mesmo a polícia militar prendeu um dos criminosos. O tenente Renato Souza gravou um vídeo. Foi constatado que esses indivíduos estavam em uma motocicleta. Essa motocicleta utilizada no crime foi roubada no dia 24. Então a PM se empenhou em diligências e conseguiu descobrir que essa motocicleta teria evadido o sentido ao bairro Esperança. Então diante dessa informação nós fizemos diligência nesse local e conseguimos encontrar a motocicleta utilizada no crime. E também em algumas vestimentas que estavam com um dos autores. Em continuidade a essas diligências nós conseguimos identificar um dos autores através de informações e realizamos a abordagem desse autor e constatamos que a chave da motocicleta estava com ele. A chave da motocicleta utilizada no crime. E também foram localizados os dois capacetes que eram utilizados pelo condutor e pelo indivíduo que estava na garupa. Diante dessas circunstâncias, esse autor que era o condutor da motocicleta foi preso em flagrante delito e conduzido aqui para a delegacia de polícia civil. Ele não tem passagens registradas, processos criminais. A vítima tem passagens por roubo, corte de arma e outras passagens por outros crimes. A arma não foi localizada. A PM ainda continua em diligências, considerando que foram dois autores. Um dos autores foi preso. Mas a PM ainda continua em diligências na tentativa de localizar esse segundo autor e prendê-lo. E também apreender a arma utilizada no crime.